A notícia, gente, infelizmente, foi confirmada nesta quinta-feira. Essas e outras informações eu trago para vocês daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui. Se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe seu like e vamos agora às notícias. E esta notícia agora, gente, envolvendo aí, pessoal, um dos amores, gente, aí, da Gretchen, isto mesmo. A notícia, né, pessoal, que pegou muitas pessoas de surpresa. Para quem não sabe, né, gente, a Gretchen, a eterna rainha do repulado, que vem passando, na verdade, né, gente, muitas críticas na internet, principalmente em relação à sua aparência, né, gente, muitas pessoas criticam, né, gente, aí, as plásticas que ela faz no rosto, na cabeça, praticamente em todo o corpo. Ela, né, gente, aí, que é bastante ativa em suas redes sociais, conhecida por não se calar diante das críticas. Ela, né, pessoal, sempre está decidida a responder os comentários, né, gente, que recebeu ao longo dos anos, né, gente, envolvendo o seu marido também, mensagens negativas sobre a sua vida íntima com seu marido, Esdras de Souza. Ele que, recentemente, né, passou, aí, então, passou, na verdade, por uma cirurgia, gente, isto mesmo. Ele, recentemente, para quem não sabe, passou por um procedimento de preenchimento peniano para deixar o pau dele maior ainda do que está. Porque, segundo ela, né, gente, ela disse que nunca foi este problema, mas como as pessoas criticam muito, por conta, aí, né, gente, do tamanho, então, resolveu fazer uma cirurgia plástica, gente, lá dentro, isso mesmo, lá embaixo, nas partes íntimas dele, gente, isto mesmo. E muitas pessoas criticaram também, gente, aí, essa nova atitude polêmica, na verdade, envolvendo, aí, agora, o marido de Gretchen, gente. Em março desse ano, para quem não sabe, gente, o marido de Gretchen anunciou que passaria, então, por esse procedimento estético em seu órgão genital, O que acabou gerando, né, gente, muitas polêmicas e críticas por parte dos internautas. No entanto, né, gente, a rainha do rebolado esclareceu, aí, que não se tratava de uma cirurgia, mas, sim, de uma harmonização peniana. Ela disse que foi um procedimento livre de dor e, também, potencialmente, incento de riscos. Após ler essas críticas sobre o marido nas redes sociais, Gretchen não se calou. Ela disse assim, vocês não sabem se é grande, pequeno, grosso, fino. O importante é que ele está me satisfazendo muito bem. E ele tem que satisfazer só a mim, não a vocês, suas recalcadas, disse a cantora, em respostas diretas, através de suas redes sociais. Recentemente, né, gente, Gretchen foi alvo, também, de comentários preconceituosos e críticas sobre as suas aparências nas redes sociais. Isto mesmo, gente, nas redes sociais, muitas pessoas criticam ela. Em resposta, então, a cantora publicou um vídeo, pessoal, na praia, onde usava, então, um biquíni rosa, choque e debuchando de quem a criticava. Atualmente, ela está de férias com seu marido, Esdras de Souza, na Grécia, e recebeu apoio dos seus seguidores nos comentários, que renderam elogios à forma física. E vocês, gente, o que acharam, pessoal, dessa cirurgia que ele fez no pau dele, pra deixar um pouco maior, arrumado, deixar mais harmonizado, como ela mesmo disse, gente? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E também, né, gente, uma notícia que pegou muitas pessoas de surpresa, pessoal, foi a morte, gente, infelizmente, relacionada ao seu amor, pessoal. Isto mesmo, a Gretchen perdeu, infelizmente, para quem não sabe, gente, seu ex-marido, pessoal, isto mesmo. Porque antes desse, gente, ela se relacionava com outro homem, né, gente, lá de outro país, isto mesmo. Ele faleceu, gente, em decorrência de uma leucemia, isto mesmo, pessoal. Então, essa notícia acabou preocupando, gente, muitas pessoas que gostam, hein, da Gretchen. Ele se chamava, gente, Carlos Marquês, aos 60 anos, em decorrência de uma leucemia. A informação foi revelada, na época, pela filha da consideração de Gretchen, Jane Miranda, que apareceu chorando nas redes sociais. Nos stories, a influenciadora se declarou por a Carlos, dizendo assim, Para quem não sabe, né, gente, esse ex-marido dela, que é de vários, foi um dos vários relacionamentos que ela teve, né, gente, com outros homens. Carlos começou a namorar a Gretchen em 2012, logo após a saída da cantora do reality A Fazenda. Os dois participaram, né, da primeira edição de Power Couple, que era outro reality. Foram casados por sete anos e se separaram em 2020. Vocês, pessoal, o que achavam, né, gente, o que vocês acharam, hein, dessa história envolvendo toda a vida da Gretchen? Principalmente, né, gente, sobre essas críticas que você recebeu, aí, em relação, né, gente, aí, a sua aparência, né, gente, as cirurgias plásticas. E agora, mais a cirurgia plástica do seu marido atual, que quer aumentar, né, gente, os seus dotes. Deixa aqui nos comentários, pessoal, se você fosse quem ela, que nem ela também, fariam isso também, né, pessoal? Vocês fariam, né, gente, aí, com o seu marido? Vocês apoiariam se ele quisesse aumentar mais o tamanho, né, gente, ali pra vocês? O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente, agora a gente vai, pessoal, para a próxima notícia. Lamentamos, né, pessoal, informar, infelizmente, a morte, gente, de um querido aí, gente, do Brasil, isto mesmo. Faleceu hoje, pessoal, aos 89 anos de idade, de causas aí, né, gente, de uma morte que não foi divulgada. Morreu o locutor Silvio Luiz, o narrador esportivo que estava, né, gente, internado desde o dia 8 de maio e sofreu um derrame em abril enquanto narrava, aí, né, gente, o Campeonato Paulista, pessoal, isto mesmo. O profissional, gente, estava internado desde o dia 8 de maio e enfrentava, né, gente, problemas de saúde desde 7 de abril, quando deixou a transmissão da final do Campeonato Paulista após sofrer um derrame, gente, isto mesmo. Silvio acabou, então, sofrendo um derrame pouco tempo depois de narrar o segundo gol do Palmeiras, que jogava contra o Santos. Na ocasião, né, gente, o locutor foi rapidamente atendido, pessoal, aí pela equipe médica, né, gente, isto mesmo. Então, contudo, acabou precisando ser hospitalizado. No dia 30 de abril, ele recebeu o auto e pôde retornar para a sua casa após 23 dias de internação, isto mesmo. No entanto, né, gente, no dia 8 de maio, após apresentar uma piora em seu quadro clínico de saúde, Silvio Luiz precisou ser hospitalizado novamente. Dessa vez, né, gente, internado aí no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O narrador chegou a ser mantido em coma, na verdade, induzido na UTI, pessoal. Mas, infelizmente, acabou não resistindo. O hospitalizado, né, gente, o narrador esportivo acabou apresentando complicações diversas nessa quinta-feira. Às 9h40 da manhã, perdeu a vida, perdeu a sua vida, na verdade, vítima de uma falência múltipla dos órgãos. Em julho, Silva completaria, então, em julho, mês que vem, ele completaria 90 anos de idade. Uma notícia bastante triste, infelizmente, mais uma triste perda para um dos comunicadores importantes ainda, gente, do Brasil. E se vocês conheciam os trabalhos dele, pessoal, deixa aqui nos comentários também, queremos saber a sua opinião, a opinião de vocês. E é isso aí, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agradeço de coração, Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigado a vocês que são novas também por aqui, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like. Muito obrigado, beijo grande a vocês, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.